Então, estamos aqui, gente, na nossa terceira rodada do Paioninha dessa semana, Shadow Wolf vs. Daniel aí, ó. Daniel jogando de Elfus e o Shadow Wolf jogando de Souffler. Boa! Será que o Elfus consegue ser... criar board suficiente ou o Souffler vai ser mais rápido? Não sei, não. Mais rápido não, mas mais gostoso o Souffler é, né? Ah, provavelmente, né? É mais delícia, né? O Lucas se chama as Lucas Toshis? Exatamente, escolhendo 36 jogos ex. Será? Ó, o Elfus War Master. A vantagem é que se a Zetalpa não tiver Life Link, tá tranquilo pro Daniel, porque ele vai colocar muita criatura, né? E vai bater e uma criatura só do Shadow Wolf não é o suficiente pra parar o game. Mas é que, normalmente, o Souffler tem voar, né? Mas aí já veio, né? Já veio o Life Link ali, né? O Chromanticore. Fly, iniciativa, vigilância, atropelar e Life Link. Mano, como é forte, né? Tipo, dá pra fazer um Souffler agora boladão, sabe? Tipo... Só não tem Indestrutível. Porque contra Elfus não é lá tão incrível assim, né? Ah, mas apesar que o Elfus é um BG, né? Então, de repente, tem alguma carta preta ali pra destruir? Será? Cara, no Mendeck, será? Me surpreenderia. É Souffler, né? Tá demorando a pagar? É Souffler. Não, não é não. Tá demorando, ó. Ah, o Troll. Trollou a gente, o Shadow Wolf. Ele milou um Souffler, né? Aham. Não, pô, então tá errado. O que ele pegou com o Grizzly Savage? O que ele pegou? Ah, dois Souffler. Ele milou um e ficou... Ele tem um na mão. Ah, ele não quis fazer um Souffler meio mais ou menos, que é um Souffler boladoso, hein, rapaz? O problema é dar tempo, né? A pancadinha já vai vir servida, né? Você tá ligado? Sim. Elfus... Zicados... Normal, né? O Elfus e o Luzical Fludan... Tá errado? Chapuleto, né? Não. Hum... Tem cara de que esse Elfus vai embora, hein? Opa! Vai descartar uma. Mas não bateu aí, não fez muito sentido, não. Bateu uma. Mano, agora ele tem trampo e haste. E descartar duas. Não, só uma. Ah, só quis trocar. Ele busca a habilidade do Troll de regenerar também? Não. Não, né? É só habilidade estática, não faz? Só as duas estáticas. Nossa, só faltava, né? Tipo... A criatura, o Suflare, tem vigilância, não sei o que, não sei o que, e você vira e faz tal coisa. Nossa! O Uzi que faz isso, ele é bolado também, né? Porque ele pega as ativadas da carta do Grey. Eu acho que o Shadow Wolf tá com medo de uma removal, mano. Ai, que removal não é? Nem deck do Elfus, não. O Shadow Wolf. Cara, na Austrália... Ah, mas eu acho impossível, mano. Não, na Austrália o Shadow Wolf já tinha ganho esse jogo, né, velho? Batendo quatro. Voando. Life Link. Mano, já tinha ganho esse jogo, né? Ih, agora sim vai buscar a Zetalpa, né? É, agora... Zetalpa descarta pro Troll, aí... Moiou. É, aí... Eu acho... Que agora deu, hein? Você acha? Vamos ver se vai caber tudo que tem esse Suflare, né? Aham. Que falta? Será que falta? Eu acho que ele vai faltar Infect só. Ó, Iniciativa tem. Double Strike tem. Voar tem. Death Toach, não. Raste, tem. Rex Proof. Vigilância. Não. Indestrutível, tem. Life Link, tem. Alcance, não. Trampo, tem. Faltou Rex Proof, Alcance... E... Death Toach. Death Toach. Infect. Faltou três, pô. Três. Infect ele não pega. Ah, então ela não é muito boa, não. Não. Ih, faltou três. Tava fraca ainda, né? Ah, achei que fosse melhor essa carta. É... Em duas manas, quatro, quatro com essas habilidades é muito ruim. E assim, fora a redundância, né? Porque ele... Ele tem iniciativa e Double Strike, né? Já é incrível. Ele bate, bate e depois ele bate, bate de novo. Exato. Ele bate muito. Muito. E ele tem atropelado duas vezes, né? Ele atropela muito também, muito. É tipo, muito atropeleiro esse soufflé do Shadow Wolf. Bora, Daniel. Mostrar o que os elfos vieram pra fazer, né, mano? Ô, Martinez, eu quero um... Não sei se você já tá sabendo, mas eu quero um Fyndor em alemão, promo. Também quero. Nossa, bonitinho, né? Eu quero quatro. Ah, é que eu só quero um pra colecionar. Pra mim já tava bom, né? Verdade. Mas não vai ser fácil, não. Sim. Tem nenhum amigo aí que vai pra Alemanha, não? Não. Podia ir, bora nós. Bora, Fynd. Pegar aí, eu vou... Rapidinho, só pra... Vou fazer o que na Alemanha é comprar uma carta de Magic. É, eu vou lá na Alemanha pegar uns Fyndor em promo. Só de boa, pô. Fyndor não, que o nome é muito mais bonito também. Eu não consegui nem ler o nome dele. Tu conseguiu ler? Eu não. Eu sei que é o que era caro, agora é baratinho. Aí ele agora sai nessa... Nessa arte promo, não sei o que, pra ser caro de novo. Uhum. Assim... O Daniel tá no chat com a gente? O Daniel, manda um salve pra nós aí, pra eu te fazer uma pergunta. Tostes? É. Não, o Daniel deve. O Daniel... É, o Daniel deve. Manda um salve pra nós aí, Dani. Dani boy. E... Escolhendo 36 jogos, é o que eu falei. 10 minutinhos, mano. Você que decide. Se quiser meter o 2-0, depois de 10 minutos, fala com a gente aí. Se o Lucas Tostes não apareceu. E vamos voltar pro game, né? Voltamos aí. É, vamos ver. Se o Elfus vai dar conta de segurar. O Elfus não fez Mana Elfo, ué? Tá errado isso aí, né, Flit? É Mana Elfo. Sempre, gente. Se tu tá de Elfus e não fez Mana Elfo, pô... Já tá muito atrás. Mano, eu acabei de ver uma figurinha aqui. Vou te mandar uma figurinha. Figurinha muito boa, velho. Ô, Daniel, tu tá usando o Galagritus no teu deck? No Elfusinhos aqui? Cara, o Galagritus... É... A primeira vez que eu li, aí eu achei ele bom. Aí, a segunda vez que eu li... Hum... Eu achei ele muito ruim. Aí, depois, eu vi que ele é mais ou menos. Mandei lá no grupo dos Royales a figurinha, mano. Você que é de escalão, velho. Boa, boa, velho. Não é engraçada, velho? Ai, velho. Muito boa, velho. Muito boa essa figurinha, velho. Já eu vou mandar lá no grupo, né? É, Warmaster, Clancaller... Agora, o Lorde do Daniel sempre na mão, né? Todo game que a gente viu, o Daniel fez um Lordezinho aí. Vai eu jogar, pra ver quantos Lordes eu faço. Tá jogando de Elfus, tá jogando de Lorde. Errado tá ele. Exato. Ô, e é o que? Fui ler a Dine Feia e eu descobri que o gato é 2-2-Race. Hum... Sem som? Fala aí, Foguete. Alô, alô. Não, tá com som, gente. Tá com som. Tá com som. O OBS aqui tá acusando que tá com som. Desmuta aí, Dennis. É, que o Dennis mutou. É, pra poder ele ouvir que é pra desmutar, né? É, aí não tem como. Mas alguém tá sem som não, né? O OBS tá dizendo que tá com som aí. E aí? Vai. Eita. Dessa vez, o Soufflé vem lento, hein? Ficou muito tempo no forno, esse Soufflé aí. Acho que não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo do Soufflé ficar pronto, não, Foguete. Não, não. Aí o Elfus veio que não deu tempo nem de brincar, né? De conversar. Uhum. É, sim, cão de vida. Brasile e Savage. Tem a Global. E não veio. Veio Soufflé pra mão. É, Soufflé com Life Link, né? Chromaticore veio. Faltou só a Zetalpa aí, né? Brabo, né? Vai ser 4-4. Voar. Life Link, Iniciativa Atropelar, Hexproof. 4. Ele vai a 9. Ele bloqueia esse, ele toma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É. Ele perdeu o jogo. É, tá dando letal aqui, né? 4. Fora que, assim, né? O Daniel ainda podia ativar a Hydra. Porque não é um Elf. Mas tem o que fazer, né? É. É porque ele tem a 5, então ele ganha 4. Ele vai a 9. E o pior é que ele não pode nem bater. Não tem vigilância? Tem, né? Ah, tá. Então, peraí. Então, ele vai a 13. Ah, é. Tá certo. Vai a 13. 13. Ele vai bloquear 4, 3. Bloqueia 4, 3. Que é a mais forte. 2, 4, 6, 7, 10. É. Se o Daniel comprar um End... Ele ficaria 1 de vida. É. Se o Daniel comprar um End, ele ativa o Clancala e ele dá mais... Não. É puxado o Clancala e ele... É bom também. É porque o Shadow Wolf tá ganhando 4 no turno e 4 no outro, né? É. Eita! O Daniel falou, sabe quem faz a conta, Foguete? Hum. Tá o do bloqueador. É. E? 3, 4... 1 de vida. Agora ele ganha mais 4. Vai a 5. Uhum. Não vai dar, não, Artinei? Mas o Daniel... É 1 de vida, né? Que ele ficou? E se o Aydra tivesse batido 2, dava? Se o Aydra tivesse batido, acabava. É, Daniel. Nuances. Nuances nuanceiros, aí, Foguete. É. Ou é outro suflero ou acabou, né? Dois Bind the Titans? O que que é? Ah... Ih, Milo mal demais o Shadow Wolf agora, hein? Tem. Milo 4 spells, pô. Das 5 cartas. É muito ruim, hein? Quando isso acontece. De veras ruim, mano. De veras ruim. É. Boa, Daniel. Falta o double strike aí, hein? Sim. Cara, é isso aí, né, mano? A gente narra pra isso, né, Foguete? Pra um jogador ganhar o G1, o outro ganhar o G2. Exatamente. A gente procura. Se não for narrar, pra narrar assim, eu nem narro. Interessante, eu acho que o Daniel, ele, a lista que eu vi, que a lista que fez 5-0, usava 4 Galagreeters. Eu acho que a lista do Daniel, tá usando esse Scam Far Avenger aí. E deu bug, né? Que o Martinez foi enxeretar o jogo aqui. Manda um oi lá no chat, aquele bugzinho lá. Ai, velho, e claro, né? Eu fui tentar ver a carta do... A carta ficou grande? É, ficou grande, travada no meio da tela. Aí quando você sai e volta da partida, volta sem o chat, né? Quem nunca, né? Não, Daniel. É, você não deveria ter baixado o bicho preto e batido com a Hydra e ganhava o jogo. Entendeu? Porque você fazia uma Hydra 2-2. Você tinha 4 lanes, né? Não, que fosse 1. Aí deu pra bater 1. Exato. Porque o bicho preto que você fez, ele não agregou no combate, né? Eita. Olha só, o Chromantique já tá no greve do Shadow Wolf, o foguete. Ó. É, tem dois ali bons, né? É, já. Já dá haste, pô. Sim. Bora, velho. Coisa que a gente só lembra quando tá na live e vê as cartas. Quanto que custa o Deathrite? Ele é caro? Ô, Deathrite. Ô, já foi melhor o Deathrite, hein? Ô, ele já foi uma carta boa. Ô, e o Fusca aí? Hã? E o Fusca? Ô, boa. Rabecoso aí, hein? Do Daniel. Esse deck do Shadow Wolf é só baseado no Souffler, mano? É. Pior que agora, o Shadow Wolf tem que fazer aquela play, né? Ele tem que torcer pro Daniel vir com o jogo lento. E o Shadow Wolf fazer aquela play de fazer o Grizzly Savage. E quando ele reter a prioridade, né? Fazer o Souffler, que aí o Rabecão não tira. Só que a questão é... Beleza, o Daniel fez o sideboard. Vai fazer a pressão? Fez, né? Que o Daniel gruda os Lordes na mão, né? Deixa debaixo do playmatch, assim, o Daniel. Aí quando ele vai comprar, ele compra o clancá-lo e ele caça de debaixo do playmatch. Eu já ouviu essa? Uhum. É, Martinez. Tá complicado, hein? Uhum. Ah, não teria batido com o Rabecão, não. O Rabecão bateu dois... Não, hein? O Rabecão nessa match não é pra bater, né, mano? Não. É pra impedir essa jogada. O Shadow vai fazer o Grizzly Savage no passe. É. Vai fazer a carta que descarta. No passe, na volta, vai fazer um Souffler. O Rabecão é pra impedir isso, né? Uhum. Porque se ele faz um Souffler com... Não dá pra falar que ele vai fazer com pouca habilidade, porque não tem, né, dessa. Ele vai fazer com bastante habilidades. E aí, deu ruim, pronto. Pronto. Não é. O Rabecão vai ficar inútil. É, exato. E detalhe, né, na volta agora... Vai, Zetalpa. Zetalpa já é... Já é o suficiente. O que faz o veículo do campo de batalha, o Rabecão aqui, é... Ele é duas manas, é um veículo, vira, exila dois cards de um único cemitério. Ele tem o poder e resistência igual ao número de cards que ele exilou e ele tem que tripular dois, escolhendo. Ele é muito forte. É, o Rabecão contrabandeado, coisa assim. Do contrabando, coisa assim. É... Duas manas... É, muito forte. Pra mim, ele é forte até demais. Olha lá, olha lá, olha lá. É. Caraca, perder pra um Soufflé com o Rabecão na mesa. O que é isso, ué? O Alphys tem que vir muito bem agora pra contornar esse Soufflé aí. Eu não gosto dele. O... Geraldo. O Heraldão aqui. O Heraldo. Harold. Quando ele entra, olha os 5 cards top do seu Grimorio. Você revela um Elfo, um Guerreiro ou um Tivar, né? Que é o PW. Entre eles e coloca na sua mão. Coloca o resto no fundo. Eu não gosto, ué. Ué, é um 3 manas... Um 3 manas... Na teoria, compra uma? Uhum. Eu não gosto, não. Comprou outro Warmaster, né? Quer nem saber o Daniel. Bora. O problema do Soufflé é a vigilância, né? Que ele consegue bater e bloquear. Ou seja, ele consegue deixar o Daniel a... Uns 2 turnos de clock, né? Que enfim, o Soufflé vai bater 8 e 8. Ao mesmo tempo em que ele consegue contornar o clock do Daniel. Blocando. O que é que eu fiz? Plane, eu tive o trampo, vigilância. Tá bom. Dou um strikezinho, tá bom. É. E essa race aí ficou estranha, será? Eu acho. 10, né? Jogou certinho o Daniel. Parabéns. Outro místico. Agora vai dar um de dano pra cada elfo. Dúvidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra brincar de bater? Não, né? O Herald tem menês, né? Dá pra bater com ele. E os dois, tá? Não, mas aí você vai pedir pra perder ele, não vai? Não. Puxa, eu vou dar pra 4. Mas e esse ataque aí? É morto na volta, né? Porque os dois voam, né? Acabou! Acabou! Por quê? Vai bater o... É, morreu já. Morreu, né? Bateu 11 voando. Caraca, perdeu com o Rabecão na mesa. Mas aí o Shadow Wolf não quer ganhar. Não. Pra quê ganhar, Felipe? Ele quer... Matar muito, Daniel. Muito! Muitão, assim. Soufflerzinho. Cara, como que pode, né? Só... Sempre bem, né, mano? Use voante! Sempre bem. É, não deu. O Shadow Wolf leva a match aí, o Souffler em cima do Zelfichus. Fichus, Fichus.